Movimento a bola agora, o time do Grêmio com o Rômulo em frente, era dominou, vinto a marcação, tem espaço, vamos no gol, bateu pro gol, golaço! Gol! É tricolor! Rômulo, camisa 9! Rômulo é bola na rede, o Grêmio vai pra rede, Rômulo, na marca de 5, 5, primeiro tempo, mandou pra rede, sacode a massa tricolor, Grêmio bom, Rômulo, acabou o jejum em Rômulo, Atlético 0, Sérgio! Ele voltou, centroavante voltou novamente, há quase um mês sem marcar, na individual, invadiu a área, com raça, com raiva, com força, uma paulada não deu pro Kleber, o Grêmio muito próximo da Libertadores 2007, a vaga de irã! Subiu Pereira, subiu Maidana, passou a bola, caiu na ponta esquerda, com o Hugo no bico da grande área, carregou, dominou, preparou, vai levantar, levantou, subiu Pereira de cabeça, Maidana, gol! 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 É tricolor! Maidana, gol com sotaque argentino, gol com sotaque que o Grêmio muito quer falar da Libertadores 2007, gol que leva o Grêmio novamente à frente do Santos, vamos lá, tricolor com 7,5, 7,5, volta a ficar na frente do Santos, o Grêmio na briga pela Libertadores, passa à frente do Atlético no jogo, 7,5, o segundo tempo, Maidana, Grêmio 2, Atlético 1, Maidana, balança a rede, mexe no placar, o Sérgio Couto! Com muito gosto, senhor, raio que cai lá, cai aqui também, o cruzamento foi perfeito, tava lá o Gringo, um testaço, o Grêmio rumo à vaga direta a Libertadores, 2 a 1 pro tricolor! Alessandro levantou a cabeça, pegou! Gol, Ramon, gol do Grêmio, Ramon! Contra tudo e contra todos, Ramon! Num toque como se fora com a mão pra ele, de cabeça, mandando pro fundo do gol de Kleber, a 38 minutos de partida, não tem Atlético, não tem Santos, não tem Guelhas, o Grêmio está determinado e vai pra vitória com 38 do segundo tempo, Ramon! Predestinado, Ramon, balança a rede, mexe no placar, Sérgio! É sim, com raça, com vontade, sem desistir! É o peso de uma camisa centenária, é o Grêmio rumo à Libertadores 2007! Alessandro, perfeito cruzamento, livre! Que golaço, que golaço, Ramon, o Grêmio 3 a 2!